Paula invade ali o bate-papo com o Eliminado, cara, e eu acho que vai ficar interessante se colocar, né, esses rivais pra conversar no bate-papo do Eliminado, eu acho que vai ser algo que vai muito pra frente, meu amigo. Então eu considero que isso é uma ideia boa, acredito que o bate-papo com o Eliminado no ano passado com o Rafa Kalimann foi muito fraquinho, velho. Acho que também tô com saudade da Ana Clara, se a Ruiva voltar eu vou ficar muito feliz, mas acho que só vai ficar no sonho mesmo. Enfim, olha essa resenha aqui que aconteceu durante o bate-papo com o Eliminado com o Christian, a Paula entrou na live, e pra trocar uma resenha com ele, né, cara, pegou de surpresa ali. Na última tivemos, eu acho que foi da Paula, né, que foi o Gabriel, o Gabriel Fop, que veio pra fora conversar com ela. E aí, Christian, já aproveita... Pau, que é a mãe! Obrigado pela... Ensejo, ensejo no início é assim, tá bom. Um beijo, né? É claro que foi uma brincadeira, obrigada, já tava preocupada daqui do lado, daqui daqui. É, tá bom. Christian, já aproveita então esse momento se teve alguma coisa que você deixou de dizer pra Paula, se você ali pensando, né, depois que ela saiu, a gente viu que você ficou chateada, a gente viu que o... Sabe o que é engraçado, cara, é que nesse bate-papo com o Eliminado não mostrou a cena da Paula dizendo que queria, né, tirar a cabeça do Cris e jogar pros cachorros e tal. Eu acho que seria muito importante pra mostrar pro Cris pra ver qual vai ser a reação dele, né, cara. Querendo ou não, foi uma cena pesada que tem que ser mostrada, assim, quando a Bruna sair, tem que ser mostrada pra Bruna a cena que o Gabriel fala das cotoveladas. E ponto final, cara. Mas eu tenho certeza que do jeito que a Globo é, não vai mostrar da Paula, mas vai mostrar do Gabriel pra Bruna. Vocês podem ter certeza, meus amigos. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis.